Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês serviços simples. Vou ensinar a reduzir essas alcinhas que tem regulador. Conforme a cliente puxou a alça, mesmo puxando todo o regulador, a alça ainda ficou grande. O cadarço, apesar de ter o regulador para puxar mais a alça, ele ainda está muito grande, então ele precisa ser reduzido. Aqui eu marquei só para dar um exemplo. Isso aqui é o tanto que precisa tirar, mais ou menos uns dois dedos, três dedos de comprimento da alça. Só que ao invés de eu mexer na alça aqui, eu vou fazer um serviço simples. Vou medir aqui o tanto que precisa tirar, ela estava mais ou menos aqui, eu vou medir na fita. Eu tenho que tirar cinco centímetros de alça, porque mesmo puxando ela até o último suspiro dela aqui, ela ainda continua grande. A cliente veste, a alça continua grande, caindo, então tem que diminuir o tamanho do cadarço. Mas eu não preciso mexer nas costuras, nem aqui, em nada disso. É só eu puxar o regulador para cá, mais ou menos até o meio da alça. Aqui é a frente da alça, esse aqui é o regulador. Você vai puxar um pouquinho ele para cima assim, vai pegar o tecido, vai puxar. Quando você abrir, essa parte de dentro aqui vai estar presa no meio desse ferrinho aqui. Então vai ser nessa parte de dentro que vai ser mexido, ó, que é ela que faz todo o movimento da alça. Então, puxei um pouquinho a alça de fora para cima, aqui ficou aparecendo a parte de dentro do regulador. Você pode perceber que dentro, aqui por dentro da alça, do lado de dentro, que foi virado para a pele, ela tem uma dobrinha, que é onde prende ela aqui nesse ferrinho. Então você só vai fazer isso aqui, ó. Você vai soltar essa costurinha aqui, ó, vai soltar, que é a costurinha que está prendendo ela no meio desse regulador, e você vai puxar essa alça que fica para dentro. Então vai ficar a parte de fora e a alça de dentro solta. Vai ser aqui que você vai tirar esse excesso de alça. Você vai medir fora a dobra aqui, mais cinco centímetros, que a dobra é o tanto que vai dobrar para dentro. Pode tirar até mais um centímetro, ó. E vai cortar. Isso aqui é o tanto de alça que estava sobrando. Fiz a mesma coisa na outra alça, coloquei uma em cima da outra e cortei o mesmo tanto na outra alça para que elas fiquem iguais. Depois de cortar, aqui está a pecinha, ó, você vai virar para o lado de dentro, onde ela fica aparecendo esse ferrinho, que é o lado que fica para dentro. Vai pegar essa alça e vai encaixar aqui para ela sair aqui. Então você vai puxar um pouco da alça de fora para cima, para poder dar esse espaço. Ó, ele tem que ficar abertinho assim, para conseguir passar a alça por dentro. E ela fica embaixo da alça que fica para fora. Então você vai pegar a alcinha, prestando atenção para ver se ela não está torcida. Vai colocar primeiro do lado de cá, vai passar ela por cima e vai sair aqui, ó. Então segura a parte de trás assim, vem aqui de um lado, ó. Encaixa aqui. Ela vai sair aqui dentro da alça, ó. Vocês podem ver que ela está saindo aqui dentro da alça. Aí vai ter o outro buraquinho aqui, que ela vai passar para cá, ó. Você passou ela para cá, ela vai encaixar, ó. Aí vai ficar a parte de fora e essa parte de dentro encaixada, bem no meio do ferrinho aqui, ó. Depois que você passa, ó, aí vai ficar esse pedacinho solto aqui. Esse pedacinho vai prender aqui, ó. Aí vai ficar a alça e ele, essa partezinha que vai ficar presa, ó, vai ficar por dentro e a parte de fora. Aí você vai vir aqui, ó, vai pegar esse pedacinho que sobrou para cá, ó, e vai passar uma costurinha aqui, só para prender. Aqui está, ó. Costurei aquele pedacinho, ó, que ficou para dentro. Ele está presinho aqui. Ele tem que ser preso na mesma alça de origem, tá? A alça que fica para dentro é a alça que ele vai ser preso quando passar aqui no meio, no meio dessa pecinha. Tá bom? Você passou ele aqui no meio da pecinha, ó? Passou aqui no meio da pecinha? Quando você passar aqui, ele sair aqui, ele vai ser preso no mesmo lugar de origem da alça. Para ele poder fazer, ó, esse movimento aqui, ó, de regulagem, ó, para poder a regulagem ir para cima e para baixo, conforme precisar. Se quiser a alça mais curta, puxa para cima. Se quiser a alça mais comprida, para baixo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!